Vamos aqui, já que amanhã tem Copa do Brasil e Copa do Brasil aqui na ESPN Brasil, ao meu lado o historiador e pesquisador Marcelo Migueires, autor do livro Copa do Brasil, de Caburé Cícero Ramalho e outras histórias. Boa noite, Migueires, obrigado por você ter vindo ao nosso bate-bola aqui. Boa noite, Fábio, boa noite ao pessoal de São Paulo. Nosso oró, em 2005, que Cícero Ramalho, já quarentão, com a sua barriga proeminente... Aliás, tem origem a um outro livro, né, Rodrigo? Rodrigo aí, ó, artilheiro com a barriga proeminente aí, Cícero Ramalho e o artilheiro de Mossoró também, um outro livro aí. Eu era zagueiro, rapaz. Tem barriguinha, não é demédio pra ninguém. Então, Rodrigo, ainda dá tempo. Ah, tá falando, ah, vou avisar pro amigão, pode deixar. É, avisa porque aquele gordinho que o Lopes Maravilha citou, não sei quem é. Gordinho engraçado, não sei. Eu também não sou, você é um cara sério. Abração pra toda mesa e saudações rubro-negras. E aí, Fabinho? É o capitão? Capitão Gilberto. Vamos respeitar o capitão como todo capitão se respeita o Fred. Verdade. Cara, isso foi pênalti ali ou não? Então, pra mim foi pênalti. Qual foi a grande reclamação dos jogadores do Grêmio, que a gente viu aí, inclusive, no VT no início do programa, o Celso Rô, dizendo, olha, não vou nem dizer o que eles falaram lá dentro, mas eles estão muito chateados com a arbitragem, usou outras palavras, enfim. Qual foi a grande reclamação que você percebeu dentro de campo, que o Grêmio chegou até a ameaçar ir embora do jogo, sair de campo? Falar igual a Arnaldo, claro. Se fosse você, contra você, na tua área. Se fosse na tua área. Cara, eles já estão dando tanto pênalti contra o Fluminense, que a gente tá, o cara tá, o vento tá batendo, o cara tá caindo, eles estão dando pênalti. E isso aí foi pênalti, não tem, esconde de dúvida. Não tem dúvida. Caiu o ponto dele aí, Fabinho. Caiu ele lá, caiu o ponto. Eu vou aqui pegar, corta pra ele que eu vou aqui, eu sei que ninguém perceba. Então eu vou aproveitar pra falar mal antes que ele bote o ponto de novo. Olha, eu vou ler aqui uma... Engraçado aqui, pelo moral, Rodrigo, o Claudinho Bigode, de São Paulo, disse assim, é o Ibrahim Moura, Ibrahim Moura, torcida do Fluminense, realmente tá encantada com o Rafael Moura, com a volta dele ao Fluminense, e uma fase que já vem de dois anos, né, Rodrigo? É bom a gente lembrar, porque no Atlético Paranaense, em 2009, também ele foi artilheiro, no ano passado, como lembrou o Flávio, na Sul-Americana, ele comandou o Goiás, é uma fase de artilharia que já vem pelo menos dois anos, né, Rafa? É, uma fase... Rafael, muita gente perguntando aqui pelo Twitter, o Leonardo Pinho, por exemplo, o Juan Zimbrão, e a Ana Barros, querem saber quem é o Gato Guerreiro do Himen, porque na história, em quadrinhos, no desenho animado, o Gato Guerreiro é aquele parceiro, né, do Himen, que tava sempre com ele. Quem é hoje o parceiro do Rafael Moura? Boa tarde, Zé Carlos, boa tarde a você que está em casa, Jussão. Sobre o Muricy, acabei de chegar do Fluminense, ele não barro Rafael pro Flá-Flu, e o Fred há dúvida pra essa partida, daqui a pouco essas notícias. Estou com você, Zé Carlos, até porque ele veio pro Flamengo, queria jogar no Clube de Coração, e fez valer esse investimento de seis meses. Ele fez gol, ele apareceu em praticamente todos os jogos, brigou praticamente sozinho no Campeonato Estadual ali na frente. E foi o artilheiro. Foi o artilheiro, ele fez valer o investimento. O Imperador, no ano passado, ele deu duas alegrias, quando ele chegou, e agora que ele tá indo embora. Olá, boa tarde, tá entrando no ar o Jogo Aberto Rio, você já percebeu com muita informação, mas primeiro tem uns destaques, o jornalista convidado, Francisco Aello. Boa tarde, Aello. Assim como no ano passado, também Flamengo e Fluminense começaram como os favoritos, e deu Flamengo no final do Campeonato Estadual. Destaque agora, o jornalista convidado, Carlos Alberto Parise. Boa tarde, Parise. E no Flamengo, o time pode perder Y depois do Campeonato Estadual. A diretoria tenta negociar com o Porto a permanência do jogador na Gávea, mas uma cláusula, Aello, indica que no final do Campeonato Estadual, ele tem que voltar ao Porto, porque até agora ele não foi comprado. E o Flamengo pode perder aí dois jogadores que ficavam aí na reserva como opção para o técnico Cuca. Vandinho e Samuessa estão na mira da diretoria vascaína, clube que apresenta na próxima segunda-feira os nove reforços, até agora são dez, né? Dez reforços. Dez reforços com esses dois que podem pintar doze. São bons reforços, Aello. Falando em Série B, o Duque de Caxias, que está classificado para a Série B do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Vasco, sonha com voos mais altos nessa temporada. E no próximo bloco, Leandro Amaral retorna ao Fluminense. Cadê você? Descobrimos por onde anda Evaristo de Macedo. A gente volta já já. E a diretoria do Botafogo apresenta mais dois reforços para essa temporada. Teco e Jean, mas Zaraty abandona o clube. Parise, Zaraty foi embora, Teco e Jean estão chegando e o Juninho. Acertou com o Botafogo e deve ser apresentado amanhã no Caio Martins. Bons reforços, o Zaraty vai fazer falta? E Carlos Alberto é o novo reforço do Vasco. O jogador está a caminho de São Januário e vai assinar contrato até junho. Bom reforço, Aello. O caso que vai se apresentar assim que a documentação chegar. E o Carlos Alberto, hoje à tarde, é o mais novo reforço do Vasco. Ponto final na edição de hoje do Jogo Aberto Rio. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, Aello. Parise, a gente volta amanhã. Boa tarde, tchau. O Jogo Aberto Rio escolheu a comunidade do Jacarezinho para encontrar o ex-ponta-direita do Botafogo. Nesse momento, o torcedor vai estar matando saudades. Quem não lembra daquele gol em 1989, Maurício? Prazer em recebê-lo aqui no Jogo Aberto. Cheio de crianças, né? É, isso faz parte já da minha vida. Eu que fui um garoto criado também em comunidade. E resolvi, após o termo da minha carreira, estender o Jogo Aberto Rio. Um bom sucesso. E dava os primeiros passos como eles aqui. Aprendi os fundamentos do futebol, o cabeceio, o toque. Até você chegar à glória do futebol, passando pelo Inter, pelo Grêmio, pelo Botafogo, o Coréia, enfim, como é que foi? Com o Flamengo pela frente e faz o gol do título e tira o Botafogo da fila. O que passou na cabeça do Maurício antes do jogo? Parise, dá saudade do torcedor do Botafogo 20 anos depois que ele empurra umzinho e o gol. E a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro mudou datas e horários da primeira rodada do Campeonato Estadual. Vamos acompanhar aqui como é que ficou a primeira rodada, já que no próximo sábado o Macaé enfrenta o Volta Redonda às 4 da tarde em Araruama. O Mesquita enfrenta o Bangu no mesmo horário em Mesquita. O Boa Vista pega o Botafogo em Bacaxá às 4 horas, jogo que estava inicialmente marcado para o domingo, mas foi antecipado para... E no próximo bloco, Reinaldo é o destaque da pré-temporada do Botafogo. A gente volta já já. ... e Mesquita empatarem 2x2 no jogo treino de preparação para o Campeonato Estadual. Todo mundo se preparando para o Campeonato que começa no dia 24. Aelo, obrigado. Obrigado, Parise. Obrigado a você que está em casa. Ponto final na edição de hoje do Jogo Aberto Rio. A gente volta na próxima segunda-feira. Para você, um ótimo fim de semana. Fique ligado aqui na Band. Você sabe tudo do seu clube em primeiro lugar. Boa tarde para você. Até segunda. Tchau, tchau. Parise, a gente estava conversando até aqui enquanto o VT da Patrícia estava no ar. É um absurdo o time estrear e não saber se pode contar com o Reinaldo. Imagina o Ney Franco hoje. Aliás, jogo treino no Engenhão, portões fechados. Não adianta a torcida ir lá. A segunda diretoria não vai abrir o portão. Vai ser jogo treino, portões fechados, Parise. Lucas também acha que vai ser o Rodrigo Pimpão. Já o Márcio Duval Soares acha que o artilheiro vai ser o Leandro Amaral. É, Leandro... O técnico Celso Rotti estreou perdendo, mas a torcida do Vasco está levando fé e aposta no Celso Rotti? Aposto, com certeza. Tem tudo para encontrar os caminhos da vitória com a torcida. Uma pergunta para o senhor responder com toda a sua sinceridade. Celso Rotti, o novo técnico, está levando fé? Vai salvar o Vasco aí? Porque hoje está na zona de rebaixamento. Amém.